Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca Anunciará o vosso louvor Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior Terça-feira da Semana Santa Toda essa semana é muito especial E você deve aproveitar essa oportunidade De parar um pouquinho, refletir mais ainda Se entregar mais ainda a esse Deus Que te ama, que sofreu, que morreu por nós Na cruz, morreu por você E agora é justo que nós possamos parar um pouco E dar valor a isso Deixar que essa experiência creia dentro de nós Na certeza de que no domingo Ressuscitaremos com Ele Vamos iniciar o nosso programa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fazei-me justiça, meu Deus, e defendei-me Mãezinha querida, intercedei por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mais uma vez convido a você Para fazermos juntos o nosso ato de contrição Que nós possamos nos esvaziar completamente Trazer e colocar diante de Deus Tudo aquilo que nos incomoda e que nos afasta de Deus Senhor, que elevado na cruz Deixaste a lança do soldado vos transpassar Curai as nossas feridas E dai-nos celebrar de tal modo Os mistérios da vossa paixão Para que possamos alcançar o vosso perdão Amém Durante toda a semana Estamos suplicando uma graça Uma graça para cada dia Hoje, terça-feira santa Pedimos a Deus a graça de nunca nos sentirmos traídos e abandonados Principalmente por aqueles que nos juram fidelidade A dor da traição é profunda e muito dolorosa Ninguém foi mais traído que o próprio Jesus E mesmo ele, no momento que estava na cruz Fez questão de perdoar a cada um Que nós saibamos também ser fiéis E também dar o perdão na hora certa Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação entre os povos Senhor, dai-nos a graça de fazer nessa semana Uma caminhada silenciosa Unidos ao teu filho Jesus Quero te convidar agora com muita atenção Ouvir a palavra de Deus Vamos antes clamar o Espírito Santo Para que a palavra de Deus caia no nosso coração E produza frutos cem por um Rezemos Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém Hoje quem prega para nós é o Padre Rodrigo de Castro Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de João 13 Versículos de 21 a 33 Padre Rodrigo, é uma alegria recebê-lo no programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior E que as tuas palavras sejam ungidas E transformem o nosso viver Nós temos a certeza nesses dias que nós estamos vivendo da nossa fé Uma grande notícia A decisão de Jesus em entregar a sua vida por nós Como é interessante a gente compreender Que Jesus está pronto para nos dar a sua vida O que Jesus fala para Judas O traidor é muito interessante Por que não fazes logo Aquilo que você veio para fazer Padre Rodrigo Por que que Jesus fala dessa forma para Judas? Por que que Jesus está tão disposto a se entregar? Por que que Jesus está tão dado nesse momento? Como é difícil para nós nos momentos difíceis Como é difícil para nós nos momentos complicados da nossa vida Nas horas em que nós estamos enfrentando as dores e os dissabores da vida A gente ter a coragem de dizer Cutuca mais Espezinha mais Jesus então Ele não se esquiva Porque Jesus tem a certeza É muito interessante a gente compreender no final No versículo 33 dessa passagem que nós acabamos de refletir No capítulo 13 de São João O que ele fala para nós Eu vos dou este novo mandamento Filhinhos Por pouco tempo Ainda estou convosco Vós me procurarei E eu vos digo Como eu disse também para os judeus Para onde eu vou Vós não podeis ir Para onde Jesus vai? Por que que ele se entrega dessa forma? Porque Jesus pagou por nós um preço muito alto na cruz E ele tem a certeza desse preço pago alto por nós na cruz Jesus não se esquiva da cruz Tem um ditado que diz mais ou menos Se Jesus não desceu da cruz Por que que nós descemos da cruz? Se Jesus enfrentou toda a dor e todo o sofrimento por nós Por que que nós temos a dificuldade de enfrentar os momentos difíceis da nossa vida? Deus tem a certeza Deus sabe quem verdadeiramente ele é Ou seja Nós tínhamos que também ter aquela mesma fé Nós tínhamos que também ter aquela mesma convicção Ter a certeza de quem é Deus na nossa vida Nós não estamos sozinhos Deus está conosco Com ele nós vencemos todas as tentações Por isso Jesus é muito maior do que Judas E ele não se esquiva E ele não rebate Ele enfrenta E ele olha para Judas e diz Pode me crucificar Pode me entregar Eu molho o pão para você No sangue Porque eu vou derramar muito sangue Mas eu também vou derramar um sangue Pela tua salvação Você está me entregando E eu estou redimindo os teus pecados E os pecados do mundo inteiro Jesus é nosso salvador Jesus é nosso salvador Que ele nos abençoe Nos proteja E nos guarde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O tema de hoje é muito caro É muito duro Traição Que nós saibamos nos colocar na presença de Deus E sermos por Ele conduzidos Sempre que necessário Quero te convidar A ser conosco Um co-evangelizador Do programa Vivendo a Palavra Que você possa entrar no nosso site Escolher uma história de fé Uma pregação E fazer que ela chegue Até aquele que você sabe que precisa Um irmão Um parente Basta compartilhar Pode ser por Facebook E-mail Twitter Como você quiser Por todos os meios Mas faça a palavra de Deus Chegar até quem você ama Vamos agora Ao momento Edificando sobre a rocha Nós acolhemos a participação Do Antônio da Vila Redenção Que pergunta assim Francisco Júnior Jesus no lava-pés Lavou os pés de Judas? Antônio Segundo os teólogos Jesus não seguiu Nenhuma hierarquia Para começar a lavar os pés Dos apóstolos E também não excluiu Nenhum deles Nem mesmo o traidor Isso nos revela Que na comunidade de Jesus Todos somos iguais Todos somos irmãos Não importa a posição Que uma pessoa ocupa na sociedade O que importa É que todos somos filhos De um mesmo pai Você pode pesquisar E aprofundar mais No livro Semana Santa Preparar e celebrar Do padre Luiz Miguel Duarte Na página 27 Rezemos agora Com Nossa Senhora das Dores Ó Mãe de Bondade E Misericórdia Santa Virgem Maria Assim como estivestes De pé Junto à cruz Do vosso Filho Também Vos digneis Assistir-me E a todos Os meus irmãos Amém Porque todos nós Podemos ser santos A história de fé de hoje Ela nos conta uma história De alguém Que quando era criança Era uma pessoa extremamente Tinha um comportamento Muito birrento Criava caso E aborrecia muito seus pais E as pessoas que estavam próximas Mas ele não estava preocupado com isso Desde que alcançasse o seu objetivo Que conseguisse o que quisesse Então era aquele menino enjoado Implicante Birrento Pois bem Acontece que essa criança um dia Foi passar Férias na casa de um tio E... Na fazenda E à noite Montaram uma fogueira E ficaram ali por perto Meio que no meio do mato Uma experiência super diferente Para aquele menino Da cidade E ele andando ali por perto Encontrou um bichinho Super diferente Diferente de tudo Que ele tinha visto Era uma tartaruga Que mais parecia Uma pedra que andava Quando ele chegou Perto da tartaruga Rapidamente Ela se encolheu toda Ela Se encolheu E ficou estática Ele queria conhecer a tartaruga Então ele começou A cutucá-la A mexer com ela A ver como que faria Para que Ela saísse Ele queria encontrar o bichinho E ele cutucava de um lado Cutucava do outro Por todos os orifícios Que ele conseguia Mas Não dava certo Até que o seu pai Se aproximou Vendo as tentativas dele De conhecer a tartaruga O pai se aproximou E falou Meu filho Vou te dar uma outra dica Não é assim Desse jeito você nunca vai conseguir Que a tartaruga Saia E se apresente para você Vamos fazer diferente Traga o bichinho Vamos colocá-la aqui Mais ou menos Perto da fogueira Num lugar quentinho E agradável Sem machucá-la Sem queimá-la Por favor O menino foi Colocou a tartaruga Se afastou um pouco E ficou observando Lá estava Morninho Gostoso A tartaruga aos poucos Foi colocando a cabeça Para fora Olhou para os lados Viu se tinha alguém E vagarosamente E vagarosamente Foi caminhando em direção A criança Que ficou impressionado O pai então Lhe ensinou Meu filho Às vezes É mais fácil Conseguir o que queremos Aquecendo o coração Com boas ações Com educação Com gestos afáveis Do que simplesmente Maltratando E machucando Aprendeu a criança Uma lição Que ela nunca esquecera E transformou Totalmente O seu jeito de ser Também nós Podemos aprender isso hoje Se nós aprendermos A ser Pessoas que oferecem Carinho e atenção Mais do que exigência Ou agressividade Seguramente Teremos um melhor relacionamento Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém